A história do Dreamcast no Brasil foi um evento comercial nos principais canais de TV do país, festa em uma famosa casa de shows em São Paulo, para todos os profissionais da imprensa de games da época, vários videogames foram disponibilizados para o público jogar em uma feira de utilidades domésticas em São Paulo. Teve até um gabinete que simulava um carro de corrida. Os principais programas de games também receberam um Dreamcast para testar. Mesmo antes do lançamento oficial no Brasil. Além de anúncios de duas páginas nas duas principais revistas de game da época, a Ação Games e a Super Game Power. Tudo patrocinado pela sua distribuidora no Brasil, a Tectoy. Mas o Dreamcast da Tectoy mostrava o quão difícil era emplacar um videogame no país. Primeiro pelo seu custo oficial. No seu lançamento o preço sugerido era entre 800 e 1000 reais. Para você ter uma ideia, poderia-se comprar um Dreamcast no mercado cinza a quase metade desse valor. Outra dificuldade foi a decisão de lançar o videogame no país sem o seu principal atrativo internacionalmente, o seu modem. E apesar de ter bons jogos no seu lançamento, com o passar do tempo os games para o sistema foram ficando mais escassos. Pois as soft houses estavam receosas de produzir jogos para o sistema. E a gente vai saber porquê nesse vídeo. E para fechar a tampa, teve o lançamento de um tal de Playstation 2. E aí acabou com tudo mesmo. Só que no meio de tudo isso, o último console de videogames da SEGA teve uma história gloriosa no Brasil. Sendo um console oficial da Tectoy, ou vindo do mercado cinza lá do Paraguai, o console teve milhares de unidades vendidas no país. Os jogos paralelos eram vendidos logo depois do lançamento dos seus jogos oficiais. O desbloqueio do Dreamcast era através de um CD chamado Utopia, que fazia um boot no aparelho. Não precisando nem abrir, nem alterar nenhum de seus componentes. E posteriormente, esses jogos paralelos de Dreamcast, começaram a vir com esse boot embutido. Original de fábrica, digamos assim. Essa foi boa, hein? Original de fábrica de um jogo pirata. O Dreamcast teve jogos muito queridos pelos brasileiros. Dá para citar Crazy Taxi, Resident Evil Code Verônica, Shenmue, King of Fighters 99, Marvel vs. Capcom 2, Sonic Adventure, House of the Dead 2. Alguns que ainda continuam exclusivos, e outros que viraram multiplataforma. E tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, sobre a história do Dreamcast no Brasil. E vai ser agora. Então... Bora! 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 O Dreamcast no restante do mundo fazia um sucesso enorme No Japão, os servidores de internet que nem tinham estrutura para jogos online Estavam no seu limite, forçando a SEGA a ajudar no desenvolvimento da rede japonesa Nos Estados Unidos, houve uma parceria com a AT&T A maior provedora de internet do país na época Com um plano bem caro, 21 dólares e 95 centavos por mês E de brinde, ganhava um teclado de Dreamcast Isso para os usuários do sistema O serviço SEGA NET foi extremamente ampliado para o console Na Europa, 3 mil usuários estavam registrados no Dream Arena Nas primeiras 24 horas Com 1 milhão e 200 mil minutos de internet registrados Isso no primeiro fim de semana Os servidores locais ficaram sobrecarregados Forçando-os a aumentar a capacidade em 6 vezes E no Brasil, bem, no Brasil, no meio dos anos 90 A internet era assim Ela é responsável por tudo isso Ela permite que a gente consiga mandar correio para o mundo inteiro Através do computador Isso é uma forma segura e eficaz de você enviar um correio eletrônico para alguém O que é isso? Eu acabei de escrever aqui uma carta para uma colega que está lá em Portugal E eu estou enviando aqui Acabei de escrever, né? Então eu vou enviar aqui E ela vai receber isso hoje mesmo na caixa postal dela Está sendo enviado O processo agora começa Como você está vendo A passar, né? Isso vai agora passando por toda a rede E vai chegar até lá em Portugal Nesse momento Que estiver lá Ela vai poder entrar na caixa postal dela E então ler a mensagem E em seguida voltar a isso Isso num processo normal Com certeza duraria alguns dias E aqui dura alguns minutos Por causa dessa realidade A Tectoy achou que lançar o Dreamcast sem o modem Seria uma boa ideia Pois, segundo os pensamentos da época Existiam poucos usuários da rede E ela ainda era precária E quem tivesse condições Poderia adquirir o acessório separadamente Além de baratear o aparelho em algumas dezenas de reais No entanto, como as revistas gringas já anunciavam Isso há algum tempo O maior atrativo do Dreamcast Era o serviço online E nós brasileiros sabíamos Porque as principais revistas brasileiras de games Replicavam essas notícias Então, quando a Tectoy anunciou que o aparelho Não seria vendido com o modem Gerou descontentamento pelo produto oficial brasileiro Um leitor da revista Ação Games dizia Escrevo minhas críticas sinceras sobre o lançamento do Dreamcast Fiquei super decepcionado com as decisões Porque a Tectoy decidiu lançá-lo sem modem Nos Estados Unidos e Japão O console vai ter modem A Tectoy não vai sequer dar esperanças aos cega-maníacos como eu Fiquei chocado Com o preço de 800 reais e sem modem Eu acho o Dreamcast um excelente videogame E pretendo comprá-lo Mas com preço desses? Como o comentário já dizia O console havia sido anunciado a um preço sugerido de 800 reais Mas as lojas chegaram a vendê-lo por mil reais Um valor de quase 10 salários mínimos da época Um artigo da Super Game Power dizia No fim quem leva a pior é o Dreamcast O movimento no dia 12 de outubro Que é o dia das crianças, você tá ligado? Deveria ficar por conta do lançamento do console Mas além da interferência pirata Que empurra para o Playstation O preço do novo console da Sega Cerca de 800 reais É longe de ser convidativo Mas deixando esse caso do modem e do preço de lado A Tectoy precisava se focar no marketing E foi o que ela fez Investiu tudo o que podia Para emplacar o Dreamcast no Brasil Começando por um programa que fazia muito sucesso Em um dos canais a cabo do Grupo Globo O Multishow Com seu programa Star Game O programa além de ter um representante da Tectoy Falou muito do sucesso do console no Japão E mostrou dois jogos Também enfatizou que poderia se conectar ao aparelho Através de um modem De 33,6K Só que não falaram nada dele ser vendido separadamente Galera, nossa matéria especial de Natal pra vocês É com o Dreamcast O console tão aguardado Que a Sega lançou no Japão Há pouquinho tempo E que a gente já tá mostrando pra vocês aqui Numa exclusiva do Star Game, né? Sempre na frente E aqui do meu outro lado No outro canto aqui do ringue Tá o João da Tectoy Graças a ele a gente tá podendo fazer essa matéria exclusiva Com o Dreamcast Que nem saiu aqui no Brasil ainda João, como é que vai ser o lançamento desse console Aqui no Brasil E como é que foi no Japão? O Dreamcast foi um sucesso no Japão, né? As vendas esperaram as expectativas Quer dizer, foi uma loucura total no Japão Os japoneses dormiram nas filas A alegria total pra eles E aqui no Brasil é uma grande espera Porque os games reunidos todos querem Os importadores ainda não trouxeram pro Brasil E tão logo estará chegando pela Tectoy Legal, então quer dizer A gente já pode esperar pro primeiro semestre de 99 O lançamento do Dreamcast Pela Tectoy Pros game manímpicos brasileiros Isso mesmo Aqui atrás André, o que a gente tem aqui? Uma entrada pra linha telefônica E né? Pro modem Pro modem O Dreamcast O Dreamcast traz ainda o VMS Esse aparelhinho que se conecta ao controle do Dreamcast Permitindo ainda maior criatividade na hora de participar dos jogos E olha aí o modem de 33.6K Sendo destacado do console principal Na TV foram veiculados dois comerciais Com o slogan brasileiro do Dreamcast Ele está entre nós Desafiando os jogadores Dizendo Não tente enfrentá-lo Você não é páreo para ele E abra o olho Mas se piscar Morre Com certeza Essas propagandas não passariam hoje em dia Não é mesmo? Não tente enfrentá-lo Você não é páreo para ele Fique vivo O Dreamcast Ele está entre nós Abra o olho Mas cuidado Se piscar Morre Ele está entre nós O videogame também foi oferecido para as principais revistas de games A ação games colocou até na capa que testaram o Dreamcast A matéria dizia em letras garrafais Saiu o Dreamcast O videogame é muito bom Testamos e contamos tudo Hoje é até engraçado ler a reportagem Pois realmente Muita coisa do que está escrita lá Se eu falasse num vídeo Seria completamente apedrejado por você Por serem informações bem incorretas Digamos assim Mas deixa pra lá Segue o jogo No jornal O Globo Do Rio de Janeiro De 24 de outubro de 1999 Tinha como título Chega ao Brasil O console mais poderoso do mundo Mas curioso mesmo É o destaque do lado direito Mostrando os consoles Entre aspas Concorrentes da época Segundo o jornal O DynaVision Um clone do NES Que é da terceira geração O Master System 3 Que também é da terceira geração Um Super Nintendo Que é da quarta geração O Nintendo 64 E Playstation Que são da quinta geração Isso mostra O quão diferente É a história dos videogames no Brasil Tendo consoles novos para vender De épocas diferentes No mesmo período Na mesma ação games Dizia o quanto atrasado Estava o console Em relação aos outros países Pois havia sido lançado Há meses nos Estados Unidos E a Tectoy Não dava uma data oficial Do lançamento Do Dreamcast brasileiro Mas já nessa época O videogame Já estava sendo comercializado No mercado cinza O que fez a Tectoy Se apressar para lançá-lo No Brasil Anúncios de uma E duas páginas Foram publicados Foram publicados Nas principais revistas Do país E não só de games Mostrando o quanto A Tectoy Investiu no lançamento Do Dreamcast A Tectoy também promoveu Uma festa de lançamento Do console Para imprensa E convidados No dia 20 Do 9 De 99 O convite Dizia Você tem algum compromisso Para o dia 20 Do 9 De 99 Agora tem Com um desenho Do Sonic E o logo Do Dreamcast O convite Dizia No dia 20 Do 9 De 99 Você tem um compromisso Marcado Entrar para a era Dos 128 bits Na festa de lançamento Do Dreamcast Você é nosso convidado Especial Venha ser o primeiro A conhecer a mais avançada Tecnologia Dos games E ainda concorra A milhares de brindes Na foto do evento Está Franco Consone Diretor de marketing E vendas da Tectoy E Lorival Kisula Presidente da empresa Na época Posando para fotos Ao lado do Dreamcast A cobertura do evento Dizia A festa de lançamento Do Dreamcast Teve uma excelente organização Durante a coletiva Os caras da Tectoy Disseram seus planos Com o Dreamcast Primeiramente O console estará disponível Nas lojas De todo o país A partir do dia 4 de outubro O preço será De 899 reais Sem jogos Ou modem Os jogos Ficam entre 120 e 140 reais No dia do lançamento Estarão disponíveis Os seguintes jogos Blue Stinger Ready to Rumble Boxing Sonic Adventure Hydro Thunder House of the Dead 2 Flag to Flag E Mortal Kombat Gold A Tectoy Pretende lançar 3 jogos por mês Para o seu novo console Que serão escolhidos Entre os melhores Títulos norte-americanos Com isso A Tectoy Pretende até o final De 2000 Ter mais de 50 jogos No mercado A empresa Pretende vender 20 mil máquinas Até o final do ano E mais 100 mil No ano que vem É um número difícil De se concretizar As 20 mil unidades Neste ano Primeiro por causa Do pequeno mercado brasileiro E segundo Por causa do alto preço O console Um controle E um jogo Custa 1019 reais O que é um valor Muito alto Franco Consone E Lorival Kisula Respondem as perguntas Dos jornalistas Em relação aos jogos Multiplayer Que utilizam o modem Nada foi revelado Durante a coletiva A ideia É que o navegador De internet Do Dreamcast Uma versão exclusiva Do Internet Explorer Seja traduzida Para o português E só depois disso O modem Seria lançado Porém Acredita-se Que o serviço Só estará disponível No ano 2000 Fora isso A Tectoy Se saiu bem Lançando o console Quase simultaneamente Com os Estados Unidos O Brasil É o terceiro país Do mundo A receber o Dreamcast Antes mesmo Da Europa E da Austrália A Tectoy Disse Que não foi possível Lançar o produto Junto com os Estados Unidos Por causa Da desorganização Das lojas Aqui do Brasil Que segundo eles Não conseguiram Todas elas Receber o produto Num local E colocá-lo À venda No dia seguinte É bem legal E bem estranho Ler uma matéria De 1999 Quando tudo Ainda era Meio nebuloso Você não acha Bom Mas aí você vai me perguntar E pro público Em geral A Tectoy Não fez nada Isso aí Um evento Exclusivo A Tectoy Não fez não Mas utilizou A feira de utilidades Domésticas De 1999 Para colocar Algumas TVs Com o Dreamcast Para ser jogado Pelo público Haviam TVs De várias marcas Diferentes Mostrando que era Algo meio improvisado E embaixo delas Um gabinete De acrílico Com dois Dreamcasts Um aberto Mostrando o CD Do jogo E outro Rodando o game Apesar de não estar Super lotado O público-alvo Foi atingido Até tinha um gabinete Em forma de Cockpit de carro Com o logo Da SEGA E do Dreamcast Tudo no evento Remetia a cor laranja Cor extremamente Utilizada Na versão japonesa Do console Inclusive Na sua caixa Mas curiosamente A caixa oficial Da Tectoy Lembrava muito A caixa da versão americana Que nada tinha Da cor laranja No entanto Mesmo com Todo esse marketing O console Não vendeu O esperado No Brasil Aliás O videogame Adquirido Pelo mercado cinza Chegava a quase 50% Do mercado nacional Pois o valor Do Dreamcast Oficial Era muito acima Do trazido Do Paraguai Além dos jogos Paralelos Que poderiam rodar Em qualquer console Tudo isso Fez a Tectoy Abaixar o preço Do Dreamcast Para 699 reais Mas o console No mercado cinza Nem era mais achado Pois em 2000 O lançamento Do Sony Playstation 2 Fez com que todo Fez com que todo o planeta Se voltasse para o lançamento Do sucessor Do Playstation Que vinha com o bônus Rodaria as novas mídias De DVD Nativamente Sendo até mais barato Que comprar um aparelho De DVD Vale lembrar Que a mídia Estava na moda Na época Mesmo o Playstation 2 Não sendo lançado Oficialmente No Brasil Foi um verdadeiro Rolo compressor Assumindo rapidamente A liderança Do mercado brasileiro Mas o vídeo de hoje É sobre o Dreamcast No Brasil Não é mesmo? Então vamos continuar No restante do mundo Além do Playstation 2 O Nintendo Gamecube E o Xbox clássico Eram lançados em 2001 E com isso A SEGA foi obrigada A baixar ainda mais O preço do Dreamcast E a SEGA da América Enfrentava uma grande Crise financeira Pelo fracasso do Saturn A SEGA do Japão Ia bem no setor de arcades Mas com a renúncia De seu presidente Soutiro Yamadiri Em razão de má gestão Fez com que a SEGA Decidisse encerrar A fabricação do Dreamcast Para evitar maiores prejuízos Já que as soft houses Estavam com o pé atrás Em produzir mais jogos Para o sistema da SEGA E nós sabemos né Que as empresas de console Ganham com os jogos E não com a venda de aparelhos Eu sei que o vídeo de hoje É sobre a história do Dreamcast No Brasil Mas essa situação mundial É importante para você entender O que houve no Brasil depois Com todo esse cenário Mesmo que a Tectoy Quisesse continuar a vender O Dreamcast Não conseguiria O console não era Produzido no Brasil E sim montado Todos os componentes Vinham do Japão Os jogos também eram Games americanos Apenas o material impresso Era feito no país Algo semelhante Ao que era feito no SEGA SATURN Na geração anterior Sem a produção de jogos E consoles A Tectoy se viu forçada A também parar com a venda Do aparelho nacional Logo no início de 2002 E retomar contudo A venda de outros aparelhos Mais peculiares E mais conhecidos Como as versões de Master System E de Mega Drive Mas isso também é papo Para outro vídeo O Dreamcast é um console Extremamente especial Para mim Aliás eu falo que Todo console é especial Mas o Dreamcast É realmente especial Foi o primeiro console De videogames Que eu comprei Com meu salário Eu já trabalhava E eu poderia comprar O videogame Que eu quisesse E eu escolhi Meu primeiro videogame Com suor do rosto Foi o Dreamcast E você não sabe A alegria que eu tive Em pagar por esse videogame Foi realmente Uma época diferente Mas não foi Só pelo videogame O Dreamcast Teve jogos marcantes Na minha vida Marvel vs Capcom 2 Foi um jogo de luta Que eu joguei a exaustão Eu já gostava muito Da série Versus Nos arcades E poder jogar em casa Todos os personagens Era demais Aliás tinha muitos personagens Desbloquear cada um deles Era sensacional E o melhor de tudo Sem DLC Era na raça mesmo No próprio jogo Resident Evil Code Verônica Foi um jogo que Eu não sei como explicar Mas me fez voltar A gostar da franquia Resident Evil Não que eu não gostasse mais Mas estava um pouco Adormecida Sabe E ainda dá pra falar De House of the Dead 2 Que eu jogava Muito em dupla Tanto com meus vizinhos Quanto com meus parentes Quando eu ia em casa Era demais jogar aquilo Aquele modo de jogabilidade Em que a câmera Se movimentava sozinha E você ficava com o cursor Só pra matar os zumbis Era demais E a jogabilidade arcade Era sensacional Pra se jogar em casa Com alguém Recomendadíssimo House of the Dead 2 Do Dreamcast Ah, e se eu ficar falando De todos os jogos E todas as lembranças Que eu tenho Do Dreamcast Ah, o vídeo Não acaba por aqui Mas eu quero saber De você Qual a sua lembrança Com esse bicho Que tá aqui na minha mão Eu tô muito curioso Me fala aí Nos comentários E se você quiser ganhar Um coração meu Só dizer Qual o seu jogo Preferido de Dreamcast Ah, e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba VitoriSui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão E olha que eu tô postando Bastante coisa Dos lugares que eu tô indo E tenho uma surpresa Pra você No final do ano Vou visitar um lugar Que vocês estão me pedindo Há bastante tempo Então me segue lá Arroba VitoriSui Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais